Um zoom bem forte pra quem gosta de moda boa assim como nós Chama na moda Ai meu Deus do céu Essa aqui faz eu lembrar Só do choro, porque essas aí, meu Deus do céu Enquanto eu já chorei no quarto ouvi nela Ai que vontade de ouvir de novo Moda sertaneja Que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade Ficou na saudade e não existe mais Me dói saber que alguns artistas Que alcançaram sucesso na vida Usaram tanto o sertão como a história Que hoje da memória Ficou esquecida Ai que vontade de ouvir agora O som da viola no pacote bom Lindas guaranhas que a gente arrepia O som da magia do acordeon Cadê o tal cantador de verdade Com simplicidade De alma e coração Apaixonado pela natureza Cantava a beleza desse meu sertão Oh meu senhor Jesus Tema de canções de amor Até a linda coxa de retalho Serviu de agasalho Não se lembram mais A mãe de leite divino A mãe de leite divino presente Que hoje ninguém sente A falta que ela faz Ai que vontade de ouvir agora O som da viola no pacote bom Lindas guaranhas que a gente arrepia O som da magia do acordeon Também se lembra um velho candinheiro Que foi o primeiro rei do estradão Eu agradeço o progresso que vejo Mas o sertanejo ainda é sertão Eu agradeço o progresso que vejo Mas o sertanejo ainda é sertão Usura essa mora boa E viva o sertanejo hein Cê tá louco Cê tá louco